O Ministério do Turismo anunciou medidas para auxiliar empresas e trabalhadores do setor. E em tempos de isolamento, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos preparou uma série de medidas para combater a violência. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo do DISC-180. O aumento da violência contra a mulher neste momento em que muitas vítimas e agressores estão passando pelo isolamento juntos é uma das preocupações do governo federal. Apenas no Rio de Janeiro, que já implementou o boletim de ocorrência via internet, foi registrado um aumento de 50% no número de denúncias. No Brasil, o DISC-180 registrou um aumento de 9% nas denúncias de violência contra a mulher. Para combater esse tipo de agressão, o Ministério vai lançar um aplicativo. O nosso Ligue 180 agora está em forma de aplicativo, que já está nas lojas hoje. Em mais dois dias, disponível para todo o Brasil no sistema Android e iOS, em que todas as mulheres poderão fazer a sua denúncia por meio de um aplicativo. O Ministério também está alerta para o aumento de casos de denúncias de violência contra crianças, idosos, pessoas com deficiência e população LGBT durante o isolamento. Neste caso, é possível fazer a denúncia pelo DISC-100. Outro setor que está sofrendo com os efeitos da pandemia do novo coronavírus é o turismo. No ano passado, ele foi responsável por 8,1% do PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país. E para proteger a cadeia produtiva do turismo, o governo federal dedicou atenção especial ao setor na medida provisória de proteção ao emprego e renda. O Ministério do Turismo também deve divulgar, na semana que vem, linhas de crédito com juros e carência mais atrativos para ajudar o setor. Essa medida já foi amplamente debatida, tanto com o BNDES quanto com a Caixa Econômica. Ela já está formatada, será anunciada na próxima semana. E são medidas que visam ter uma clareza muito grande nas regras e também no acesso ao crédito. Obviamente, um crédito que tem que ser mais atrativo do ponto de vista de juros e também do ponto de vista de carências.